Bom dia para você, estamos juntos mais uma vez, seja bem-vindo, espero que você tenha acordado bem, feliz, em paz e vamos lá tomar a palavra de Deus em nossas mãos para continuarmos o nosso devocional de família. Gênesis 2,18 diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Para complementar o tema de ontem, precisamos refletir sobre alguns aspectos a mais na descrição da formação da mulher. Vimos que a mulher é uma auxiliadora idônea para o homem, tanto quanto Deus o é, visto que ambos são descritos pelo mesmo termo. Alguns homens se sentem tentados a se sentir superiores à mulher, usando alguns argumentos esdrúxulos de fácil refutação. Por exemplo, alguns dizem que a mulher é inferior porque os homens foram criados primeiro. Se o valor do homem é baseado nessa hierarquização, então os homens são qualitativamente inferiores aos animais, visto que esses foram criados antes do homem. Outros argumentam que a mulher é menos importante, já que foram criados a partir do homem. Esse argumento é falho, pois o homem foi criado a partir do barro. Então, por ter sido criado do barro, o homem vale menos que a matéria de onde ele foi formado? Claro que não. Se você defende esses argumentos na tentativa de inferiorizar a mulher, não fique zangado se alguém disser que você vale menos que um cachorro ou um punhado de terra. Ter sido criada a partir do homem nos ensina que, em termos essenciais, homens e mulheres são iguais. Se há alguém importante nesse processo, é que Deus, em ambos os processos de criação, fez o que o ser humano jamais poderia fazer. Portanto, no reconhecimento de Deus como Criador, reconheça o outro como criatura especial de Deus. Legenda Adriana Zanotto